Música Mexo, remexo na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra Deus asas na minha cobra Venenosa inclusive Minha força não é bruta Não sofrerá nem sou pum Porque nem toda feitiiceira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Porque nem toda feitiiceira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Que lindeza, né? Nosso BG hoje especial do Dia Internacional da Mulher Tem aqui Mariana Carvalho A Mari Carvalho que é uma graça, uma simpatia Uma fofa que eu adora, uma fofa que eu adoro particularmente Seja muito bem-vinda e parabéns pelo nosso dia Parabéns por esse sucesso Parabéns por ser essa mulher que você é realmente muito dedicada à música, à tua profissão E que já batalhou muito, né Mari? Não é verdade? Muito obrigada Amores! Não posso deixar de falar, né? Eu tenho os meus seguidores lá no Instagram E eu sempre converso, né? Sempre que eu for fazer algum story ou um show Amores! Eu falo lintezas! Pois é! Então, olha, eu quero agradecer pelo convite Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez Já é a segunda vez que eu venho no Balanço Geral Olha só que legal E é uma alegria estar aqui nesse dia tão importante Tão representativo Hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher Mas eu acho que mais do que comemoração A gente precisa usar esse dia como um dia de reflexão, né? Porque a gente tem muita coisa para comemorar Mas muita coisa também para reclamar E para ficar um pouco atento, né? Sobre... Porque a gente sabe que não é fácil ser mulher Nos dias de hoje Com certeza já foi muito mais difícil Antigamente Mas ainda hoje é muito difícil Mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso E com muita garra, com muita força A gente vem conquistando o nosso espaço, né? É isso, Mari Como você disse na música, né? Deus dá asa para a cobra Eu falei hoje no início do nosso BG também Que a gente aí tem asas agora As mulheres têm as filhas daquelas mulheres que não podem Que não puderam voar no passado E a gente está tentando alcançar voos mais altos E ter a nossa liberdade Falta muito ainda, mas a gente vai chegar lá com certeza Deixa eu dar um beijo aqui na minha mana Oi, mana Maravilhoso Mana, seja bem-vinda também Obrigada, mana Parabéns pelo teu dia É um dia muito importante para nós, né? Com certeza E para todas as mulheres que nos assistem agora Feliz Dia da Mulher Afinal, como você disse As gerações passadas foram lutando Para que a gente possa melhorar cada vez mais E a nossa geração luta para as próximas que virão, né? Dos nossos direitos Que com certeza tem muita coisa ainda Como a Mari falou Para melhorar e para a gente reivindicar Reivindicar Mas se a gente não se amar A gente não chega a lugar nenhum Mari, você vai participar com a gente aqui Da nossa Hora da Venenosa E aí, a mana Maraghiota Que hoje vai falar Que olha só Receba 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 o quê? Quem que fala receba? É ele, gente Com uma homenagem inusitada Cristiano Ronaldo Aliás, não Ele fez uma homenagem Ao Cristiano Ronaldo Ao Cristiano Ronaldo Isso Porque nasceu o filhinho do Luva de Pedreiro É verdade que ele colocou o nome do Cristiano Ronaldo no filho? É verdade Ele é muito fofo, gente Vamos ver as fotos Dele que chegou com muita saúde, né? Ele que é filho do Luva de Pedreiro Recebeu o nome de Davi Cristiano Ronaldo Por que ele não colocou o nome dele, gente? No menino? Então, porque ele é muito fã do CR7 Eu acho assim Eu acho que o Cristiano Ronaldo Em homenagem Deveria ser padrinho dessa criança Porque afinal Ele vai levar o nome do CR7 Para o resto da vida Se bem que ele pode mudar depois, né? Não sei Mas ele chegou com muita saúde E é muito fofinho, né? Davi Cristiano Ronaldo Isso Estamos recebendo ele Receba Receba, né? Os pais que não estão juntos mais Mas assim Vão ficar aí com essa amizade Com esse bom relacionamento Para criar muito bem O Davi que chegou E é muito fofo, né? Ah, ele não está com a menina, então? Eu achei que ele estava Não, eles já se separaram Mas Tem que manter aí, né? O bom relacionamento agora Porque o Davi merece muito carinho E chegou com muita saúde Eles não revelaram o local certinho Que o Davi nasceu Não quiseram passar Mas publicaram as fotos Nas redes sociais Para mostrar aí Esse fofinho que chegou Em homenagem É o nome do CR7, né? Davi Bom Então, em homenagem ao Davi Eu sei que é o dia da mulher Mas a gente vai fazer uma agora, né Mari? Vamos lá, então? Vamos lá? Uma música? Uma música, vamos lá Em homenagem ao Davi? Ao Davi, que nasceu Meu Deus Receba Receba Não, pode escolher Pode ser qualquer uma Eita Estou com problema no meu volume, eu acho Deu? Senão a gente chama mais uma notícia Vamos lá, então Foi? O que eu canto para uma criança que nasceu, gente? Ô produção Isso aqui não está... Eu te apertei agora, hein? Simplesmente chora Eu te apertei agora Ó, a minha produção que está aqui, né? Minhas amigas maravilhosas Que não me abandonam Pode mandar um beijo para as meninas Ah, um beijo para vocês maravilhosas Escolha uma do seu repertório A Mari, a Mari acabou de me dar uma dica aqui De uma que está no meu repertório E que tem muito a ver Que se chama Anunciação de Alça Valença Então vamos lá Nossa, que eu amo também essa Eita Meu Deus É ao vivo, gente É assim mesmo Que se chama Anunciação de Alça Valença 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto